E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. A atriz Camila Camargo foi ao salão de beleza. Ela fez uma hidratação poderosa nos cabelos, cortou um pouquinho e mostrou para os seguidores o resultado. Nada como vir hidratada, corte, ó. Meu cabelo continua gigante, gente. Nem parece que eu cortei o cabelo pra sair daqui. Mas, ó, cortei super. Vocês não tem noção do tanto de cabelo que eu cortei. E olha como ele continua gigante. Enorme, 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 enorme. Ó. Cortei, viu? Cortei uns mamão. E para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso. A gente acompanhou um pouco da atriz Camila Camargo no salão de beleza. O resultado do cabelo dela ficou muito bonito. E o que vocês acharam do cabelo da Camila Camargo? O que vocês acharam do cabelo? E aí...